E o acidente não termina por aqui, porque o motorista de um Corolla, Prata, fugiu após atropelar um pedestre. A notícia, gente, ela é triste e ela é preocupante. Você tem imagens do Instituto Médico Legal, aqui de Poços de Caldas, o IML de Poços de Caldas. Ele teria atropelado o morador em situação de rua, de 42 anos, na rua Doutor Antenor Damini, lá no Santa Rosália, meu querido bairro Santa Rosália. Esse caso aconteceu na noite de sábado. De acordo com a polícia militar, a vítima, Luiz Antônio Brás, natural de Botelhos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Para a polícia militar, uma testemunha, me perdoem, relatou que passava pela rua por volta das oito e meia da noite. E aí, ela teria se deparado com a vítima, ele estaria sentado na pista. A cerca de um metro da calçada. Após alguns instantes, quando ela já estava um pouco à frente, ele disse que ouviu um barulho, um barulho muito forte, e viu um corola que havia atropelado o homem e que o motorista fugiu sem prestar socorro. A testemunha acionou as equipes do SAMU e também da polícia militar. Parentes estiveram no local, fizeram reconhecimento da vítima e contaram para a polícia militar que, ultimamente, a vítima era um morador em situação de rua. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e foi sepultado no final da tarde de ontem, já no cemitério Parque. Bom, então o carro fugiu, o motorista fugiu. Por que que fugiu? Por que que fugiu? Vão chegar nele com certeza. Já se sabe o carro, Santa Rosala já é um bairro também monitorado, muitas casas têm câmeras. A polícia vai chegar. Então seria interessante aí para o motorista, que é claro que nessa história, a versão dessa testemunha é importante, hein, Stefano? O morador estava sentado na rua, ele não estava na calçada segundo testemunha. Segundo testemunha, ele estava a um metro da calçada. De certa forma, sei lá, talvez possa até aliviar a barra do motorista, que errou em fugir do local. É que a gente sempre fala, ah, eu não tenho habilitação, não fuja do local. Paulo, eu estava embriagado, pague pelo crime. Porque nesse caso de ter fugido, aumenta e vai agravar, e é a pena certamente.